Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todo mundo fala, todo mundo sabe. Terapia é bom, terapia é legal, terapia é imprescindível. E é sobre terapia que eu quero trocar um ver com você hoje. Você já sabe que eu vou deixar as referências que eu usei para fazer esse roteiro lá na descrição do vídeo. E especialmente nesse, eu usei muita coisa legal. Dá uma olhada lá se você quiser se aprofundar mais, ok? Para começar, eu acho que é legal a gente esclarecer os nomes que as coisas têm. Psicoterapia, terapia psicológica ou acompanhamento psicoterapêutico são a mesma coisa. Nesse contexto, então, quando você procura um psicólogo para fazer terapia, você está procurando por psicoterapia ou por atendimento psicoterapêutico, que é a mesma coisa, tá bom? Já uma consulta, uma avaliação, uma orientação ou um aconselhamento são outras modalidades de atendimento psicológico e não são terapia. Então, um psicólogo clínico, ele não vai trabalhar necessariamente só com terapia. Ele pode trabalhar com avaliação, seja com psicotécnico, para determinada vaga, como a de um gerente ou de um comissário de bordo, por exemplo. Ele também pode trabalhar com psicodagnóstico ou fazer atendimentos específicos de orientação. E isso não é terapia. E tem também a modalidade de plantão psicológico, que é mais acolhimento do que qualquer outra coisa e também não é terapia. Mas o top of mind da clínica psicológica é a psicoterapia. É sobre ela que nós vamos começar a falar agora. Eu já disse na série de episódios sobre psicologia fenomenológica que existem diversas abordagens em psicologia. São essas abordagens que vão ditar como o psicólogo vai compreender a sua problemática e como que ele vai se posicionar diante do que você apresenta para ele. São elas mesmas, inclusive, que vão determinar como o psicólogo deve se portar. Se ele for da TCC, ele vai se comportar de um jeito. Se ele for em um guiano, ele vai se portar de outro. Por isso que é importante, quando você for procurar um psicólogo, você buscar saber qual é a abordagem que ele trabalha e se informar como que essa abordagem compreende e entende o humano. Hoje eu vou falar de como funciona a terapia dentro da perspectiva fenomenológica, que é a abordagem que eu amo e trabalho. Na psicologia fenomenológica não existem técnicas prontas. Não existem modelos que eu possa aplicar a todos os meus pacientes. Então, não dá para eu dizer como trabalhar de uma forma padronizada. Para a fenomenologia, cada paciente tem a sua demanda específica e isso requer uma intervenção específica. O lugar onde a terapia acontece é o que a gente chama de espaço terapêutico. Esse espaço é onde a gente entende que duas existências se encontram. Veja que eu não disse. É o lugar onde o psicólogo, o sabedor de técnicas e o paciente que é onde o ente se encontra. Eu falei sobre o encontro de duas existências. Diferentemente da TCC ou da psicanálise, aqui a gente tem uma proximidade com o paciente. É o humano cuidando de humano e não um ser que está em um nível acima e hierarquicamente cuidando de um que está abaixo. E essa horizontalidade, ela é fundamental para a gente estabelecer um vínculo legal. O vínculo que eu quero atingir com o meu paciente é de cumplicidade e de confiança. Isso porque a gente não diz o seu comportamento é assim porque você está recalcando ou porque suas crenças são limitantes. Eu não me pressuponho sobre ele para tentar se tentar adivinhar o sofrimento dele. Ao contrário disso, eu vou junto com ele num sentido de ajudá-lo conscientemente a encontrar uma lucidez. lucidez. Lucidez no sentido de luz mesmo, de iluminar o que estava escuro, nebuloso na existência dele. A ideia é que a terapia, ela funcione como se fosse a abertura de uma clareira na floresta. que é um exemplo a propósito que a gente usa muito aqui no fenômeno. Sabe quando uma árvore cai e abre buraco, aquele buraco iluminado no meio da escuridão da floresta? Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Como que de mãos dadas eu vou junto com o meu paciente entrar nessa floresta que é a existência dele para abrir clareira, para iluminar o espaço dessa pessoa, para que ela possa enxergar melhor o que está acontecendo com ela e ao redor dela. E aí sim, lúcida e consciente, ela própria vai ter condições de se livrar dos problemas dela, das preocupações. Eu digo que de alguma forma eu ajudo o meu paciente a encontrar os próprios instrumentos dele para lidar com o sofrimento. Por isso que a intervenção da fenômeno não é a aplicação de determinadas técnicas, mas um caminhar junto. É na confiança e na cumplicidade que a terapia vai fazendo surgir uma nova série de sentidos para as coisas que antes estavam veladas para o paciente. A gente vai junto procurando os significados dos conceitos mais profundos para o paciente. As questões fundamentais para mim na terapia são quem é e como é o existir desse meu paciente. Ou seja, como ele se relaciona com o mundo e com a própria história dele. Veja que o quem e o como são bem diferentes de o que o paciente tem ou o que ele é ou onde se encaixa. De uma forma até poética, a Feijó fala de um ser que via terapia se abre para as possibilidades. E é nesse sentido também que o Bosch se refere à terapia. Como uma libertação daquilo que a aprisiona. A ideia é no máximo possível libertar o paciente e a gente mesmo dos estigmas de um diagnóstico ou de qualquer ordem normativa. Porque olhar sobre o enfoque de que o diagnóstico determina comportamentos ou de que o meu paciente deva se portar conforme determinados parâmetros de normalidade vai limitar tanto a minha atuação quanto o poder de transformação e de transcendência dele. Além disso, isso acaba reduzindo demais a responsabilidade do paciente sobre os atos dele. Se eu trabalho acreditando que o diagnóstico determina os comportamentos do paciente e que os sintomas são simples consequências daquele diagnóstico eu desconsidero, eu desonero ele da responsabilidade sobre o que ele faz. Olhar e tratar um paciente sob o viés de determinado esquema prévio de atuação é uma forma muito reducionista de ver a existência por parte do psicólogo. As possibilidades de um humano ser são infinitas, as manifestações são infinitas. Então, a terapia da abordagem fenomenológica avisa, via liberdade, devolvia a responsabilidade do paciente sobre a condição dele para que ele encontre novos modos de ser e de atuar. Para isso, a gente vai tomar como ponto de partida da forma mais pura possível o que o paciente pensa, sente e diz. A ideia é rouper com esses modos de existir fechados e repetitivos que eu chamo de melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Porque são exatamente esses comportamentos, Gabriela, que acarretam em ansiedade, em depressão, em sofrimento e na incapacidade do fulano se transcender, se autorealizar. Mas sabe o que é legal nessa perspectiva? É que quando o psicólogo, ele te olha assim, ele não te acusa, ele não te tolhe, ele não impõe nada, ele cuida. Cuidar do que é tornar o paciente o mais transparente possível para ele mesmo. As coisas são como são. O que você vai fazer é uma responsabilidade só sua. E quando essa apropriação acontece, ele consegue sim chegar e tomar a existência nas mãos dele. E agora sim, ele vai poder responder as demandas do mundo dele com mais consciência e liberdade. Em outras palavras, o paciente consegue enxergar a dor sem nenhum viés que não seja o dele próprio. Ele se torna apto para escolher quais as possibilidades de lidar com aquela questão da sua dor. A gente vai buscar junto com o paciente outras possibilidades dela ser, dela se manifestar, dela sentir as coisas. Eu digo que a psicologia fenomenológica é a mais compreensiva de todas as psicologias, porque é a mais pura compreensão que a gente se pauta. É essa compreensão que sustenta a nossa escuta. Ela me ajuda a direcionar aquilo que eu escuto para tentar me aproximar o mais perto possível do problema da pessoa. Veja que eu disse uma escuta para tentar me aproximar do problema, e não uma escuta direcionada para encontrar logo uma solução para ele. Isso de direcionar a escuta para solucionar o problema alheio, de onde eu estou vendo, não resolve o problema do paciente. Para nós, só quando o psicólogo abandona esse desejo louco de resolver logo o problema do paciente, é que ele vai conseguir, de fato, ouvir o que o paciente tem a dizer. E é isso que a gente chama de escuta terapêutica, que é quando a gente permite que o paciente seja tal como ele é, sem inferências teóricas a respeito de como ele deve ser ou como ele deve se portar. Ou seja, eu não tomo para mim a responsabilidade perante o existir do paciente. Eu não ajo no lugar do paciente. Como psicóloga, eu simplesmente assumo uma postura de que o paciente é que deve ser o rei do próprio reino dele, e não o psicólogo. Eu não me considero nem conselheira desse rei. A ideia é que o meu paciente se aproprie do problema dele, e essa é uma diferença fundamental entre a perspectiva fenomenológica e as outras. A ideia é que o paciente tenha domínio sobre as coisas dele, e dê sentido para tudo isso que se apresenta. Então, o que se pretende com a terapia fenomenológica é que o paciente se aproxime da verdade da vida dele, da sua própria história. O que eu desejo é que ele, como eu já disse, tome a existência dele nas mãos e dê novos sentidos para ela, para que ele possa se projetar, para se abrir para um futuro melhor. Para isso, a terapia deve proporcionar momentos em que o paciente possa se ver como uma história que ainda está acontecendo, e não como um sujeito final. Quando ele consegue se ver assim, ele tem condição de se revisitar e rever os significados, os sentidos do que ele já viveu e do que ele está vivendo agora. E buscando, então, se apoderar de como ele compreende as coisas, o paciente, ele consegue transcender e ampliar seus modos de ser no mundo. Isso é potencializar o paciente. E isso é lindo demais. Por hoje é o que eu trouxe para falar, mas que fique bem claro que o que está aqui é só um pedacinho bem pequenininho de tudo que a terapia fenomenológica é e pode fazer. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários do vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para me ajudar. É isso. Um beijo enorme. Até semana que vem. Tchau. Tchau.